Eu amo você. Eu te amo desde o dia em que a conheci naquele parque. Eu te amei em cada dança, cada passeio, toda vez que estivemos juntos e que estivemos separados. Você não precisa aceitar, não precisa gostar ou permitir isso. Eu te conheço. Eu acho que não vai mais. Deve saber, no seu coração. Deve sentir, porque eu sinto. Eu te amo. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Não acho que há outra coisa a dizer. Além de eu também amo você. Eu quero uma boa vida para nós dois. Eu sei que eu sou o imperfeito, mas eu quero me submeter a você, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem você. E é por isso que eu quero me casar contigo. Tenho certeza de que você não vai passar um único dia sem me irritar. Isto é uma promessa Katarysharma. Isso é uma promessa Katarysharma. A CIDADE NO BRASIL